Parararap Show do esporte Vamos ver o que vai acontecer Número 11 ganhou Fábio Gol bem Fábio Tamo de volta Marco Antônio Ô Fábio Tiro de meta Marcos volta no Milan Atenção do seu dos homens de mim O Milan entra O que vai acontecer? O que vai acontecer? Apenas O que vai acontecer? Cuidado que segue Galera, conto com você Fábio Tem o Ed do lado Milton Leite Números Vai Marquinhos Viu Tolete cabeceou Evandro Mesquita Quase hein Quase ele vai zogou Ó o Irmão do Mesquita aí Ele provoca Irmão do Mesquita A figura Carlos Henrique Fábio Vamos lá meus amigos Vamos lá meus amigos Artistas do espetáculo É o capitão do Milan Alexandre Paladino Milton Leite Alexandre Paladino Daniele correu Caiu Foi empurrado Para a rota do Marcelo Em cima do Daniele Vem me informou Vamos lá Vamos lá Daniele de novo hein Olha que ele tá com Chuta muito bem Daniele Tem quatro na barreira Daniele vai para a cobrança Direto para o gol Gol Golaço Daniele Bateu muito bem na bola Daniele fez um golaço De falta Olha o Daniele O Evandro Mesquita provocando O Evandro Mesquita aí Evandro Olha a tua música aí Evandro Ele não tá andando ouviu não Daniele fez um golaço De volta Daniele Arrebentou um golaço Do Daniele Três Do Daniele Olha o Evandro Mesquita Evandro Mesquita fez um golaço Agora vamos tocar a música Vamos tocar a música que ele merece Olha o Evandro Mesquita aí Evandro Mesquita acabou o jogo Acabou o jogo Olha o Evandro Mesquita aí Estamos esperando o sinal tocar O Evandro Mesquita Ele merece Ele merece Fez um golaço Fez um golaço Evandro Mesquita Seis a um Vou cumprimentando o Décio Pitinini Evandro Mesquita Dá o Evandro Mesquita aí Evandro Mesquita Olha o Evandro Passa ali nos bastidores Aí o Evandro Mesquita Aí Gama Manda um recado para os internados aí Gama Tá aí o Gama O Gama comemorando E aí o Evandro Mesquita aí Ele tá se ajoelhando Evandro Evandro Mesquita Arrebentou Evandro Mesquita Evandro Mesquita Evandro Oi Evandro Mesquita Oi Evandro Mesquita Evandro Mesquita Evandro 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 Manda um recado para os internados aí Evandro por favor Ah que sempre vai ser crack Isso você pode ver que você não vai achar igual a mim não Passa anos não Saiu o Evandro Mesquita O recado do Evandro Mesquita Olha quem tá cheio aí nos bastidores Quem acabou de chegar Alexandre Garcia Olha o Alexandre Garcia aí Alexandre Garcia aí Conversando com a turma Milan 6x1 Parabéns ao Milan Valeu SESC Até eu tô Não conseguiu Não deu sorte Milan arrebentou 6x1 Parabéns ao Milan Encerrando aqui Esse jogo daqui a pouco Tem mais hein Voltamos levando o break Com mais um jogo emocionante Aqui no show de artistas Aí o Eduardo O Eduardo passando aí Em homenagem ao Evandro Mesquita Que arrebentou a goiado Vindo o jogo Tá aí o ASEF Tá aí o ASEF Vamos pro break Daqui a pouco tem mais Voltamos de bojo E aí o ASEF